Música Antes de começar o vídeo, peço a todos vocês que se inscrevam no canal, deixem seu like e ativem o sininho de notificações Isso vai me ajudar muito na divulgação do canal Fico agradecido a todos de coração Um grande abraço e vamos até o vídeo, tchau! E olá pessoal, tudo beleza com vocês? Eu sou Vinicius MacLei, esse aqui é o meu canal Se você não é esquecido, se inscreve Nós estamos começando mais uma vez, mais um vídeo aqui na nossa série De Olho nos Famosos Aqui no canal MacLei E nós vamos comentar sobre a figura, a pessoa do Felipe Neto Se envolveu em bastante polêmica, está vendo vídeos do passado, vindo à tona E como é que ficou essa história toda? Nós vamos explicar aqui direitinho para vocês o que está acontecendo Porque é importante você, o inscrito, saber esse burburinho que está surgindo aí pela internet E enfim, eu vou comentar sobre três coisas que estão envolvendo o nome dele E três polêmicas que estão envolvendo o nome dele E nós vamos ver vídeos, fotos e tal E tal, e tal, e tal Enfim A primeira de tudo, a que a gente está sabendo há algum tempinho atrás É a polêmica dele, na verdade não só dele, mas como irmão dele Mas versus a Antônia Fontenelle Para quem não acompanhou as últimas notícias Essa polêmica entre os irmãos Neto, sobretudo o Felipe Neto E a Antônia Fontenelle, é que a Antônia Fontenelle, ela denunciava os irmãos Neto Mais uma porreta de alguns youtubers aí, tipo, da Ilha dos Barbados Eu acho que, eu acho que não, da Ilha dos Barbados não Eu acho que o único da Ilha dos Barbados que está envolvido é o Rafinha Não, não é o Rafinha não, olha É o, aquele lá que tinha um olho pra cá, você se queira E tal, e vou vídeo E ela, como que eu posso dizer? Ela meio que denunciou, né, fez um vídeo de denúncia, né, no Instagram dela Denunciando esses youtubers e alguns mais, né Por causa que eles estavam supostamente envolvidos com, sabe, com pedô Entendeu? Tipo, coisas estranhas com crianças, sabe Que eu não posso falar essa palavra aqui no YouTube Senão o YouTube vai censurar o meu vídeo Mas enfim, enfim, né Ela denunciava que eles estavam fazendo coisas erradas com crianças Vamos dizer assim, né E eram coisas graves, tá Aí, tipo, o PC Siqueira excluiu o canal dele Ficou meio que assim, nervoso Teve vídeo dele aparecendo destruindo a casa dele E, mano, mal bafafal que rolou E poucas semanas atrás desse vídeo Hoje é o que dia? Hoje é dia 28 Foi pouquíssimas semanas atrás Pouquíssimas semanas atrás E tem gente discutindo isso até agora pra se ter uma noção, tá E aí, no caso, os irmãos Neto, né Tipo, no caso, o Lucas Neto Ele soltou um vídeo no Instagram dele, né Se pronunciando sobre tal, né Porque ele aparecia com um vídeo Que ele, né No vídeo que a Antônia Fontenelle denunciou ele, né Ele pegava uma garrafa de gelatina Não sei se uma garrafa de gelatina ou de sorvete, de bala, não sei Ele colocava na boca e ficava fazendo assim, sabe E repetidas vezes E a Antônia, tipo, denunciou isso, né No vídeo dela, né Aí ele se pronunciou Ele falou que estavam falando que Ah, estão envolvendo fake news, né Ele soltou um vídeo, né Acho que é um story, não sei Aí ele soltou um vídeo falando que Ah, eu não me pronuncio que não sei o que Que mais estão falando fake news contra mim Meu irmão, sei lá o que, sei lá o que Enfim Aí ele falou, né Que os vídeos dele são acompanhados com psicólogos E tal, e tal, e tal, né Enfim, né Aquela coisa de tempo que ele sempre fala pra se defender Mas enfim E caso, no caso do Felipe Neto, né Que o tema central é o... É ele, né Enfim, no vídeo Enfim, que o tema central é o Felipe Neto Já no vídeo Então vamos falar agora só dele, né Nele também envolvia A briga dele, dela Antônia Faltinelli Contra os irmãos Netos, principalmente Envolvia Pesadamente o Felipe Neto E tipo, e querendo ou não Ela denunciava que ele Aliciava crianças, né Nos vídeos Enfim, eram as práticas maldosas com crianças, né Não crimes graves, né Mas era outra, né Tipo, incentivá-las a fazer coisas erradas Por exemplo, no... Na live que ela fez com o Rogério Bettini Não sei se vocês viram O Rogério Bettini falou, né Que na autobiografia Não sei se é uma autobiografia Não sei se é um livro normal Simples, né Que livro que ele lançou Mas não sei Mas o livro que o Felipe Neto lançou Aí tinha uma... Em uma das páginas do livro Tinha uma brincadeira Casa, mata ou come Né E tipo, a Antônia Faltinelli Quando viu isso Ficou chocadíssima Gente, eu também fiquei chocado É... Rogério, um outro assunto Que nós conversamos hoje Foi, é... Parece que era um quadro Que eles tinham no canal Que o Felipe Neto tinha no canal, né Que se chamava Mata ou trepa Era isso? Ou é um livro Que tem esse jogo Mata ou trepa É assim Existe uma brincadeira Entre aspas, né Um quadro que ele tinha no canal Chama Casa, mata ou trepa Onde eles brincam assim Eles Dão três nomes Ó, vou falar três nomes E você tem que escolher Com quem você quer se casar Com quem você quer matar Matar mesmo E quem você quer trepar Né Ter um relacionamento sexual É... E aí as pessoas Escolham... Mas esse livro é pra criança? Não, não, não Isso primeiro era um quadro No canal dele Era um quadro Né Que ele fazia vídeos Casa, mata ou trepa Com fulana de tal Casa, mata ou trepa Com fulana de tal Daí eles ficavam brincando Faziam um vídeo Quem eram as pessoas citadas No mata ou trepa? Não, aí Esse quadro Ele tinha no canal Depois o Felipe Neto Lançou um livro infantil Pras crianças Eu até tenho o livro ali Eu esqueci de pegar Senão eu já mostrava aqui pra vocês Posso até pegar Mas tem um livro ali E aí ele colocou esse quadro No livro infantil Existe uma página inteira Nesse livro Que é o Casa, mata ou trepa Desse jeito E nesse livro infantil Livro pras crianças O Felipe Neto colocou Várias personalidades Lá pras crianças escolherem Quem as crianças querem se casar Quem as crianças querem matar E quem as crianças querem trepar Mesmo de verdade E colocou personalidades Como Kid Bengala Um ator pornô Colocou a Vitube Que era uma youtuber Que ele não gostava Colocou Mas a Vitube é menor de idade Não é menor de idade? Exatamente A Vitube era menor de idade Na época A família dela não sabia A minha esposa me deu aqui Obrigado, amor A família dela não sabia Colocou a Vitube menor de idade O Pablo Vittar Colocou várias personalidades Inclusive a família da Vitube Não sabia Eu avisei Aí o pai da Vitube Falou Ô Rogério Valeu, obrigado Vou processar o Felipe Neto Por causa disso Processou e ganhou Ganhou Olha Deixa eu ver esse livro, Rogério Esse aqui é o livrão Esse foi o segundo livro Que o Felipe Neto lançou O primeiro foi na época Do 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 Canal antigo Que ele tinha Tá E aí depois Que ele mudou E Deu mais dinheiro Fazer conteúdo pra criança Daí ele fez Aí Esse foi o primeiro livro Que ele fez Olha aqui Casa, mata ou trepa Se vocês puderem ver aqui Deve estar pra ler aí A Pablo Vittar Aqui no meio A Pablo Vittar A Anitta É Kid Bengala Vitor Isso Misericórdia Como é que alguém Pergunta Pra minha neta Com quem ela quer casar Matar ou trepar Gente Olha Deixa eu beber água Deixa eu beber água Porque eu tô ficando Eu não conhecia Gente O que eu preciso dizer Pra vocês É que eu Tinha ranço Do Felipe Neto Mas eu não conhecia Essas barbares A fundo Entendeu Eu não entendo Eu não entendo Como os pais Levam suas crianças Pra Pros embustes Desses Ai gente Olha Tá tudo errado Na caralha Desse país Porque onde você viu Tipo um livro pra criança Um livro pra criança Ter Esse tipo de brincadeira Tipo Tava lá no livro Aí você tinha que marcar Quem você casava Quem você comia E quem você matava E tipo Mano Eu fiquei assustado Porque tipo Mano É um livro de criança De criança Pra que Que tem uma coisa dessa Né Pessoal Vale a pena ressaltar Também É que na Na hora da edição Na hora da Gravação do vídeo Eu acabei esquecendo De mencionar Mas O youtuber Rogério Bettini Ele Né Com esse burburinho Né Do livro Do Felipe Neto Né O youtuber Rogério Bettini Foi na lojas americanas Em algumas unidades Das lojas americanas Ver se ainda Estava sendo vendido O livro Do Felipe Neto E Por incrível que pareça A Né Com O burburinho Que aconteceu As lojas americanas Resolveu Retirar Destruir Todos os livros Que Ela tinha adquirido Pra vender Do Felipe Neto Né E Se você vai Numa loja americanas Não tem mais nenhum 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 livro E Vou deixar passando aqui O vídeo Que o Rogério Bettini Fez Né Pra Pra mostrar Né O atitude Que a lojas americanas Tomou Né Meu Senão A loja americanas Ia ficar queimada Né Senão As pessoas Iriam cancelar As lojas americanas Até eu entendo Né A atitude Da diretoria Lá das lojas americanas Mas confira o vídeo É que Tinha um livro Lá no fundo Um livro amarelo Sobre o Felipe Neto Cabelo vermelho Capa amarela Aí não tem mais nenhum Lá Foi retirado Mas ele Tinha Tinha Conteúdo imoral Sim É E você sabe o que foi feito com os livros? Não sei Foi mandado pra quebra Pra quebra? O que é isso? É jogar fora Joga fora? Ah tá Joga no lixo Tá Obrigado Oi Oi Sabe quem que é o gerente aqui da loja? É o seu responsável no momento O senhor que é responsável? Ah eu queria tirar uma informação por favor É Os dias atrás eu vim aqui Tinha bastante livros do Felipe Neto Uns livros da capa amarela Ele que tava com o cabelo vermelho Ah não temos mais Tava lá no fundo Tinha mais de 100 livros Não tinha bastante A gente recolheu tudo A gente não tem mais Recolheu? Aham Mas foi alguma ordem judicial Ou foi da Americanas mesmo? Não sei Acho que foi da Americanas mesmo Ele só recebeu mensagem pra retirada de venda dele É Veio da matriz? Não Não Veio da sede da americana Da matriz? Acho que é É Mas é só esse Do Felipe que foi recolhido Os outros não né Só aquele lado Aham A onda capa amarela né Isso Então tá Beleza então Valeu obrigado Não tem nada Olha só Estou aqui nas lojas americanas Neste posto de gasolina Aqui em Curitiba Vamos ver Vamos ver onde é que tem as revistas Vamos ver o que que tem aqui Eu vim aqui alguns dias atrás E tinha um Que acaba amarela Que ele tá com cabelo vermelho É Ah essa Essa revista a gente A companhia retirou de venda Ah Americanas que retirou de circulação? Sim Ah tá Toda a companhia foi jogada fora Porque diz que tinha conteúdo impróprio Ah toda a companhia mandou jogar fora? Aham Nossa Faz tempo que tem que vir pra tirar as revistas de circulação? Sabe? Tem Uma semana Você não sabe se tem alguma coisa a ver com a justiça? Ou se é a ação da própria americana com o tumor iniciativa? Então na verdade a gente recebeu o e-mail da sede pedindo pra tirar Porque tinha conteúdos impróprios Só isso? Isso Daí falaram pra gente quebrar E era pra tirar mesmo Daí não ia gerar custo pra loja Por isso que a gente foi obrigado a tirar a hora de venda E vocês mesmo que destruíram Que jogaram fora Isso Não precisou enviar pra matriz Não é Aí né Ela Né Não sei se foi a Antônia Fontenelle Mas Não sei se foi um grupo de mães Mas surgiu uma hashtag Mães contra o Felipe Neto Né E aí mano Mal burburinho Rolou nas últimas semanas Nas redes sociais No Twitter Bom Boas a hashtag Aí tipo O Felipe Neto Fez uma Contrapondo esse movimento Mães contra o Felipe Neto O Felipe Neto O Felipe Neto O que que ele fez? Uma hashtag Não sei se foi ele Não sei se foi um grupo de mães Né Mas enfim Mas ele tava apoiando Não sei o que Uma hashtag Mães com o Felipe Neto Mas essa hashtag Tipo Não teve o mesmo alcance Que a hashtag Mães contra o Felipe Neto Né E gente Não é de hoje Né Que Os irmãos Netos Vêm Né A tona na internet Com Críticas negativas Né Em relação ao seu conteúdo E o público destinado Né E nós vamos falar Que hoje Na verdade ontem Né Se eu não me engano Dia 27 de julho De 2020 O canal Jacare de Tanga O canal que eu acompanho Bastante Publicou um vídeo Né De 10 minutos Praticamente Mostrando a farsa Do Felipe Neto E a gente também vai Discutir sobre esse vídeo Aqui Né E nesse vídeo Em um dos vídeos lá Né Que são vários trechos De vídeo Né Mostra que O Felipe Neto Como que eu posso dizer Ele Ensinava as crianças A Assistirem Conteúdo Para mais de 18 Para o público Destinado Há mais de 18 anos No Youtube Quando o Youtube Acha que um conteúdo É impróprio Para menores de 18 anos Eles colocam uma censura E aí você só consegue Assistir aquele vídeo Se você estiver logado No Youtube E se você tiver Mais de 18 anos Na sua No seu registro Lá Você bota a sua data de nascimento Se você colocar Que nasceu em 86 Você tem mais de 18 anos Mas nós não vamos perder Corujas loucas desse Brasil Sabe por quê? Porque vocês vão criar Conta no Youtube A partir de agora Assistam todos os meus vídeos Logados Criam a conta no Youtube É muito importante Porque aí você vai descobrir O milagre do ser inscrito Nos canais Cria a conta E se inscreve no meu canal Aqui embaixo tem um botão Para não correr esse risco De agora A partir de agora O Youtube pode chegar e falar Foda-se Todos os teus vídeos agora Vão ser censurados Para maiores de 18 anos Que se foda Mas só para avisar A todos os Youtubers Se você não quer De fato Do coração Se você não quer Que um menor de idade Assista seu vídeo Tem a opção Nas configurações do vídeo Tá? Só para avisar Tem lá É... Colocar só para maiores de 18 Mas ninguém aperta esse botão A galera adora venerar pau grande É impressionante Todo mundo fica Não porque meu pau é enorme Não porque é pau grande Aí tá toda mulher no Twitter Falando que Ai meu Deus do céu O pau do Léo Stronda Que coisa linda Que coisa maravilhosa Ai meu Deus Eu quero pegar Ai meu Deus O Léo Stronda gostoso Me come Mas vamos falar a verdade Vamos falar a verdade nua e crua Vai Como eu já falei algumas vezes aqui Eu tenho um pênis bonito Eu não tenho um Léo Stronda No meio das pernas Porque porra caralho Parece a tromba de um elefante Mas eu tenho um membro bonito Aquele que impõe respeito Sabe? Quando você tira da cueca O pessoal olha e fala Porra aí Mas é na moral E se eu já passei por alguns problemas E passo ao longo da vida Em função de tamanho peniano Eu imagino o que passa Léo Stronda Eu vou falar aqui Três pontos principais Sobre Léo Stronda Que vocês podem ter certeza Que é 99% certo A menos que ele tenha encontrado Uma pessoa que fuja dessas regras Ok? Um A mulher acha lindo Mas na hora que é Na hora ali da vida real Ó É outra história Eu garanto Que ele nunca Vai receber uma garganta profunda na vida Porque chega na metade A pessoa já tá Vira um alien do Mib Dois Muitas mulheres Tem um canal vaginal estreito Mais curto Eu garanto Que muitas mulheres Que Léo Stronda Comeu ao longo da vida Sentiram mais dor Do que prazer Ele precisa aprender Várias técnicas Pra poder Driblar esse problema Três Cozinho esquece É só ele sugerir o cozinho Que a mulher vai olhar praquilo E ela vai falar Né? Ele ensinava que Você tinha que estar logado Que você não podia Estar deslogado Pra assistir esse tipo de conteúdo Que você precisava criar uma conta No Google Com mais de 18 anos E ele ensinava as crianças O público dele Porque na época Pelo vídeo Dava pra perceber que O destinado O público Do canal dele Era o público de crianças Adolescentes Enfim E o mais engraçado Que eu me lembro Eu não tenho Não tenho tipo mais vídeo Porque nossa Aconteceu muito antes Eu vi no canal do Contente Se eu não me engano Se eu não me engano Que o Felipe Neto falava Ah que meu conteúdo É só Só mais de Pessoas de 18 anos Vem E tipo Ele já publicava Vídeos de crianças Sabe? Aí ele fala Ah que meus O Felipe Neto O Felipe Neto fala Ah é que meus vídeos Ah Ele mostrou né Um infográfico Eu tenho certeza Que foi o Felipe Neto Que mostrou Ele mostrou um infográfico Do YouTube Studios dele Que falando Falando assim Ah é que Meu público A maioria São pessoas De acima de 18 anos Que não sei o que 18 ou 14 Não sei Mas eu acho que era 18 Aí tipo Meu Aí quando eu vi Esse vídeo Do Jacarete Tango Eu fiquei Meu Tá explicado Por que O maior público dele São pessoas Acima de 18 anos Dá pra explicar Tá né E Enfim né E como eu já expliquei Milhões de vezes Vocês sabem Vocês compartilham a verdade Esses vídeos todos Tanto do meu canal Quanto do Lucas Ou foram apagados No caso do Lucas Completamente apagados No caso dos meus Muitos foram apagados E os que não foram apagados Tem restrição de idade Então eles tem Classificação indicativa De idade Para as pessoas assistirem Inclusive Eu sou Talvez o único Youtuber No mundo Que coloca Uma classificação indicativa De idade No título do vídeo Todas as vezes Que tem qualquer tipo De coisa que eu considere Que o vídeo não é próprio Para menores de 12 anos E esse é o meu compromisso Que eu vou continuar tendo sem E também tá rolando Um rolo Voltou a rolar Um vídeo dele Né Ostentando Um vídeo de 2016 Né 2016 aparentemente Dele ostentando Uma viagem Né Que ele fez lá Para Vegas Que ele ia lá Numa balada Ele tava perto Do DJ Ele bebia Ele tava bêbado Sabe Uma pessoa Que tava A cortina doidaço A noite E muitas das vezes Cabe Aqueles que tem Poder aquisitivo Agir Fazer alguma coisa Com o bendito Do seu dinheiro Ao invés de comprar Um carro novo Eu quero que o mundo Se f*** Porque eu tô Num camarote Do lado Do DJ Que custa uns 20 mil dólares E aí você fala assim Felipe Você é um metido Eu estou bêbado E f*** Pelo menos fazer Usar pra alguma coisa Que auxilie A luta das pessoas Então Brasil Essa é a hora Que eu peço desculpa Pra vocês Mas eu tô entrando Na balada mais top De Vegas E é isso aí Valeu Chupa meu c*** E se eu como Homem branco rico Não faço absolutamente nada Significa que eu sou Realmente conivente Com a censura E eu não vou permitir Que isso aconteça Porque eu não consigo dormir A vida na noite Enfim Aí tava lá na balada Aí rolou esse vídeo Aí tipo Muitas pessoas ficaram Chocadíssimas Com este vídeo Que está circulando Nas redes sociais Por ser um vídeo antigo Ele foi lá E se pronunciou Nos stories A gente vai Deixar rolar Os stories E aí galera Como é que vocês estão Beleza? Tô aqui Pra comentar E mostrar a verdade Por trás de mais uma Mentira escabrosa Levantada pela extrema direita O que eles fizeram agora? Eles acharam um vídeo meu De 2015 2016 Em que eu estaria Teoricamente bêbado E gritando Palavrões E etc Falando que Tem muito dinheiro Né? Quem assistiu aí Provavelmente sabe Do que eu tô falando Eu tava em Las Vegas E eu apareço Nesses stories Picotados Que eles cortaram Intencionalmente Dando a entender Que eu sou um arrogante Que eu tô ali Querendo dizer Que por eu ter dinheiro Eu sou superior Mas Como sempre O que a extrema direita faz Ela tenta assassinar Reputação Sem contar a história toda Sem falar a verdade Só assim Ela consegue atacar A reputação dos opositores Primeiro lugar É importante que você saiba Que esse vídeo É, né? Entre 2015 e 2016 Ali no final Acho que foi início de 2016 Esse é o primeiro ponto Importante de ser ressaltado Olha quantos anos Esse vídeo aconteceu Em segundo lugar E mais importante Ninguém vai falar isso Pra vocês Eu estava gravando Uma websérie Quando eu fiz aquilo ali Aquilo ali Tem muito mais Interpretação Do que realidade Então eu vou mostrar Pra vocês Um detalhezinho O nome daquela websérie Que é pra maiores de 18 anos Porque tem mesmo Muito palavrão Na época O YouTube era isso Todo mundo fazia Muito palavrão Muita piada de cunho sexual Etc A websérie se chama Las Vegas Real E eu gravei com Maurício Meirelles E tá no ar E naquele dia Se eu não me engano Foi na virada Foi no Réveillon 2015 pra 2016 Eu e o Maurício A gente decidiu Meio que debochar Da cara Do rei do camarote Que era um cara Que tinha ficado famoso Bem naquela época Porque ele ia Nos camarotes Das baladas Lá em São Paulo E ficava tirando onda Que eu sou muito rico E tal Olha aqui as minhas coisas Meus champanhes Etc E a gente decidiu Tirar sarro da cara dele Óbvio Cheio de palavrão Cheio de piada errada Como a gente sempre fazia Então eu vou mostrar O trechinho da websérie Do finalzinho Do episódio 2 Que é quando acontece Essa balada Pra vocês entenderem O contexto Daquelas falas É só pra maiores de 18 Se você não tem 18 anos Por favor Não assista o próximo story Ok? Por favor Aqui ó Eu e Maurício Na balada E tá aqui ó Março Ô meu Deus Boa Parabéns Março de 2016 Foi quando foi ao ar Mas a gente gravou Na virada do ano Tá? Março E aqui Olha como a gente Tira sarro Do rei do camarote Olha essa porra aqui Olha só A gente não tá no lugar merda não E o alvarinho 13 Porra Eu sou o rei do camarote Na balada de São Paulo É vai tomar no cu A gente é o rei de Las Vegas Como vocês podem ver Era piada Era uma interpretação Que a gente tava fazendo Para o Las Vegas real Pra websérie Na realidade Na realidade Eu nem fiquei bêbado Real naquele dia A gente muito mais É Interpretou que tava bêbado Criou aquela cena Pra ficar engraçado Pra websérie E nos stories Porque a gente ficava Postando stories também Pra bombar a websérie E por essa razão Esses vídeos foram tirados De contexto E mostrados pra vocês Então galera Mais uma vez A gente rebate as mentiras Com a verdade Não precisei xingar Quem tá compartilhando Esses vídeos Não ataque Não ofenda Apenas mostra a verdade Tá Mostra aqui os stories Mostra meu canal Mostra meu conteúdo Porque assim a gente convence Mais e mais pessoas A se inscrever Enfim Aí nesses stories Ele fala Ele se explica O do porquê Ele fala isso Que ele é o rei do camarote Que não sei o que Que não sei o que Aí ele fala Ele culpa a extrema direita De ter divulgado isso Pra mim nada a ver Talvez poderia ser Apenas um grupo de pais Que viu esse vídeo Que queria compartilhar Tipo Não necessariamente Pode ser até mesmo Tipo Pessoas de esquerda Que não concordam Com o comportamento dele Ele fala Aí culpa a extrema direita Eu não entendi Isso muito não Enfim Tipo Culpar Tipo Um lado político Mas enfim Isso é meio que Um discurso ad homine A gente tenta desviar O assunto Pra tentar desmoralizar Uma outra pessoa Mas enfim Mas bom gente Enfim Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Demais Do estilo de vídeo Que a gente vai fazer Aqui pra série De olho nos famosos Aqui no canal Maclay A gente vai começar a comentar Sobre esses assuntos Eu tô tendo mais tempo Tipo No caso desse vídeo aqui Eu tô organizando Minha rotina Como dormir Estudar Fazer vídeo Dedicar ao canal Então Daqui Até o final do ano A gente vai ter Uns vídeos legaizinhos Aqui pro canal Maclay Não só de olho nos famosos Mas como outras séries Também Eu quero voltar A trazer vídeos De culinária Nossa Eu fiz o que? Dois vídeos de culinária Tipo E eu cozinho pra cada Eu queria mostrar As minhas receitinhas Pra vocês Mas enfim Entre outros vídeos Vlogs Unboxing Que eu fico muito feliz Porque meus vídeos De unboxing Sempre tem uma Taxa de visualização Muito boa Mas enfim A gente não vai deixar De publicar vídeos Sobre famosos Porque eu sei que vocês gostam Então Inscreva-se no canal Deixe o sininho ativado Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Enfim Gente Tchau pessoal Até a próxima Ei você Gostou do vídeo? Deixe seu like Inscreva-se no canal E não perca Nossa playlist De vídeos Selecionados Aí pra vocês Muito obrigado a todos Tchau